Pois é, pessoal, vamos falar um pouco sobre os protestos que estão havendo em várias partes dos Estados Unidos sobre a decisão da Suprema Corte americana de acabar com Roy vs. Wade. Essas notícias foram sugeridas por Onça Vegana, o Último Berengue e mais um monte de gente. Obrigado a eu, pessoal, que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já falou anteontem sobre a decisão da Suprema Corte de acabar com um precedente que era muito conhecido lá nos Estados Unidos, o precedente Roy vs. Wade, que é o padrão americano, lá nos Estados Unidos eles têm a Common Law, então algumas decisões na Suprema Corte se tornam lei de fato. Eu não vou entrar em todos os detalhes sobre o que é Roy vs. Wade, como é que foi o fato deles terem acabado com isso, eu já expliquei tudo no vídeo que eu falei sobre isso, vou botar o link do vídeo aí na descrição, falei isso há coisa de dois dias atrás. O ponto todo é o seguinte, é lógico, como era de se esperar, isso gerou muitos protestos lá nos Estados Unidos, por ser um ponto contra a pauta da esquerda. A esquerda sempre se colocou de forma favorável ao aborto, e essa lei, na verdade, em tese, isso daí não muda nada, como eu falei, né? Os estados agora que vão decidir, então cada estado pode decidir, se quer legalizar o aborto ou se quer manter o aborto proibido, e quais as condições, então você vai ter estados que vão ter diferentes graus de restrição ao aborto, né? Enfim, lógico, isso iria causar muitos protestos, está causando muitos protestos lá nos Estados Unidos, mas é uma coisa muito curiosa. Sabe onde é que estão sendo esses protestos? principalmente na Califórnia, em Washington DC, em Nova York, e em outros estados extremamente democratas. Olha que coisa. O que está acontecendo? Um monte de gente da esquerda violenta está quebrando coisas em cidades da esquerda, brigando por uma coisa que não vai fazer diferença nenhuma ali. Gente, na Califórnia vai continuar permitindo o aborto até o último minuto de vida da criança, né? Sabe lá qual é o limite na Califórnia disso. Em Washington DC, que é na capital dos Estados Unidos, também é uma região fortemente democrata, né? Então também ali vai continuar sendo válido o aborto até o final da gestação. Em Nova York, ninguém tem dúvida que não vai mudar nada. Aí você fica com um fenômeno que realmente é curioso dessa história toda, né? Porque nesses estados em que estão havendo os protestos, que você vê um monte de gente brigando aqui, ó. Isso aqui é em DC. Quebrando tudo, fazendo um maior escarcel. Aliás, o pessoal está brigando porque lembra da insurreição de janeiro, 6 de janeiro e coisa e tal. Estão fazendo muito pior agora lá em Washington. E, no entanto, né? Será que vai ter uma investigação também de uma insurreição de tentativa de derrubada do poder, né? Porque eles estão falando abertamente aqui, ó. Deu uma chance à violência e coisa e tal. Mas o curioso é isso. E eles estão fazendo isso num estado em que não vai mudar nada. Vai continuar permitindo o aborto ali. Aí você pensa assim, e nos estados em que realmente eles vão criar leis proibindo o aborto? Não tem nada. Não tem ninguém reclamando. Por quê? Porque são estados tradicionalmente mais conservadores. Então, mesmo nesses estados, as pessoas não têm tanto problema com isso. Acham razoável a lei do jeito que ela está sendo colocada pela legislatura estadual. Tal como a gente falou no último vídeo, alguns estados já tinham leis gatilho, que no que caiu Roy vs Wade já entrou em vigor a lei. Então, já é proibido o aborto nesses estados. Em outros estados isso está sendo discutido ainda. Alguns têm os procedimentos e coisa e tal. Mas, em última análise, você sabe o que vai acontecer. A tendência é justamente estados mais republicanos, mais conservadores, terem leis mais restritivas com relação ao aborto e estados mais democratas, mais de esquerda, continuarem com as leis atuais, permitindo o aborto a qualquer momento. E lembra, a Roy vs Wade falava só sobre o primeiro trimestre de gravidez. Então, em tese, na maior parte dos estados republicanos, a partir do fim do primeiro trimestre, dos três primeiros meses, já é proibido o aborto. Já não se pode abortar. Três meses dá 12 semanas. Então, qualquer gravidez com mais de 12 semanas já não pode ser abortado. Isso já era o padrão antes nos Estados Unidos. Então, mudou, na verdade, muito pouco nessa história. E, no entanto, isso está causando um escarcel enorme justamente naqueles estados em que não vai mudar nada. Da Califórnia não vai mudar nada para as pessoas que estão lá. Não vai mudar nada em Nova York, não vai mudar nada em Washington, não vai mudar nada em Seattle. Seattle é outro lugar que tem muito etifa, né? E estão fazendo altos protestos lá em Seattle, quebrando tudo e coisa e tal. E não vai fazer diferença nenhuma em Seattle. Seattle é democrata. Já é permitido o aborto. até o último dia da gestação, vai continuar sendo permitido o aborto da mesma forma. Enfim, é aquele negócio. Qual o propósito dessa briga toda? Qual o propósito disso daí? É só aquela questão de mobilização esquerdista. As pessoas vazam essas pautas básicas, pautas que a pessoa não precisa nem parar para pensar de dizer que isso daí é um desrespeito à mulher e coisa e tal, que a mulher vai morrer por conta disso e coisa e tal, que, na verdade, como a gente falou, não tem nem muita lógica, porque, na verdade, a mulher lá nos Estados Unidos vai continuar podendo fazer aborto em outros estados. A gente já tem situações como, por exemplo, até a Disney, que é uma empresa que já assumiu abertamente o esquerdismo, já falou para as funcionárias que qualquer coisa, se a Flórida proibiu o aborto, se não me engano, a Flórida está no caminho para proibir o aborto, mas qualquer coisa, as empregadas vão ter as viagens pagas para fazer abortos em outros estados, então não vai mudar nada no final das contas. É uma coisa realmente curiosa isso daí. E aí você vê essa situação toda, o pessoal fazendo uma insurreição lá em Washington DC, quebrando tudo, tentando entrar no prédio do Senado americano, apesar do Senado não ter nada a ver com isso, a decisão foi da Suprema Corte, e aí no final das contas o pessoal, não que não é totalmente indiferente, a gente está só protestando, e é aquela coisa que a gente fala, que é um absurdo, porque o pessoal em janeiro, em 6 de janeiro, estava só protestando também. Ah, entraram no Congresso. De fato, o pessoal que estava brigando ontem não entrou dentro do Congresso. Isso é uma diferença qualitativa, mas ainda assim é algo extremamente grave. O pessoal está abertamente pedindo violência. aqui também é lá na Califórnia. De novo, é a mesma situação. Ah, os shows de rock. Tem um monte de show de rock, o pessoal protestando contra isso aí, falando que é absurdo e coisa e tal, e o jovem que não para nem para pensar na coisa, acha que, nossa, que absurdo, como se isso fosse mudar alguma coisa, como se tivesse alguma diferença no final das contas. Enfim, mais protestos. Aonde? Los Angeles. Caramba, Los Angeles não vai mudar nada. Los Angeles vai continuar exatamente como está hoje. Não tem nenhuma implicação nisso daí. Enfim, é curioso esse negócio, né, de você ter justamente as pessoas que não são afetadas pela coisa estão brigando pela lei. As pessoas que são, de fato, afetadas não estão nem aí. Acham que é justo a mudança que foi feita. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música